O áudio é a sua voz? Você afirma também que teve um caso com a Leia? É a Leia naquele áudio? Sim, com certeza. Com certeza. Crente ligado, vem à tona toda a verdade sobre o caso Leia Miranda. O jovem Mancebo Paulo Elias contou tudo, dessa vez ele abriu o jogo. Fique até o final e veja alguns detalhes importantes que aconteceram nos bastidores. Pense numa bomba que acabou de explodir, dessa vez o diabo ficou endemoniado. O áudio é a sua voz? Você afirma também que teve um caso com a Leia? É a Leia naquele áudio? Sim, com certeza. Com certeza. Crente ligado, primeiramente obrigado por ter clicado aqui neste vídeo, você tem a liberdade de se inscrever aqui em nosso canal. Fique por dentro de todos os nossos vídeos aqui do nosso canal ativando o sininho das notificações. Olha, só pelo início deste vídeo já vale o seu like, dá um toque aí no joinha, não custa nada. Compartilhe este vídeo o máximo que você puder, ajude o nosso canal a crescer. Bom, sem enrolação, vamos para o conteúdo. Depois de sair o laudo do suposto áudio vazado de Leia Miranda, dizendo que a voz não era dela, que a voz era de inteligência artificial, como se fosse o robozinho do crente ligado. O Paulo Elias meteu a boca no trombone e contou toda a verdade. Disse que teve sim caso com ela que a voz era dela e arrepiou o chão da barbearia. Eu não nego que o áudio é meu. A minha voz é essa. Então você conhece a minha voz. A minha voz é essa. O outro lado você conhece a voz também. Então, para mim, fica a sua conclusão e vai ter esse desenrolar aqui dentro dessa entrevista. Então, nesse caso, já que o áudio é a sua voz, você afirma também que teve um caso com a Leia. É a Leia naquele áudio? Sim, com certeza. Com certeza. Não nego. Como é que aconteceu esse relacionamento com ela, Paulo? Esse desenrolar foi uma situação bem difícil. Começou isso no ano passado. Uma situação, eu acho que, não sei se de carência, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Foi o que ela falava comigo, certo? O que ela passava para mim. E dentro dessa conversa que a gente ia tendo, inclusive, a gente falou muitas coisas, né? É claro, você sempre começa a conversar com uma pessoa quando você está num momento de carência. Estava num momento ruim, bem difícil. Estava quase três, quatro meses separado já da minha ex-esposa, de corpos e tal. E eu nunca fiz nada que viesse a... Mas o que você não sabe, são os bastidores. Em certo momento, o canal André Carpano estava em live, adivinhe com quem? Com o perito da Leia Miranda. Então, para que a live do Carpano fosse derrubada, o dono do site Fuxico Gospel teria entrado em contato com Paulo Elias, que entraram ao vivo praticamente no mesmo momento da live do Carpano. De modo que eu li para ela, né? Então, diante das análises periciais realizadas e sem dispensar qualquer análise complementar necessária, o que a gente fala aqui? Eu fiz as perícias iniciais, fiz exames complementares, tudo que eu precisava para me dar a confiança dessa conclusão eu realizei. É possível concluir que o material objeto questionado, ou seja, aquele vídeo vazado, possui características técnicas que indicam montagens de frases e diálogos, através de cortes, de recortes, e ou com uso de sintetizador de voz por inteligência artificial. Aqui, por que eu uso termos e ou? Eu não fui contratado para dizer se era uma inteligência artificial ou não. Fui contratado para dizer se era a mesma voz ou não. Mas as análises me mostram que há recortes. Peguei um trecho daqui, peguei um trecho de lá, vou montar, vou fazer uma adequação, e vou montar uma frase, vou montar um diálogo, um diálogo com perguntas e respostas. Mas, eu falo daqui, você fala ali, foi essa montagem. E, ou com uso de inteligência artificial, pode ter utilizado, temos indícios que tenha sido utilizado. É em todo o arquivo? Não, não é em todo o arquivo, são em algumas palavras. Algumas palavras que provavelmente não fazem parte do cotidiano ou da Leia falar, que ela não tem o hábito de falar e que eles precisavam para montar. Mas eu tenho aqui uma pergunta para fazer neste vídeo, quantos o jovem Mancebo teria cobrado para revelar o que estava em oculto todo esse tempo? Bom, que reviravolta nesse caso. Misericórdia! Mas eu quero aqui saber a sua opinião, coloque aqui nos comentários. Antes de encerrar este vídeo, tenho algo muito importante para te falar. Se você que está vendo este vídeo gosta de estudar a Bíblia, temos aqui o que você precisa. Em todos os nossos vídeos deixamos no primeiro link da descrição, uma apostila de hebraico bíblico e cultura judaica para enriquecer o seu conhecimento bíblico. Essa apostila é indispensável para você que gosta de estudar a Bíblia. Clique no primeiro link da descrição e faça o download dessa apostila que irá abençoar a sua vida e seu ministério. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti